Música Olha no Comprealto, acelerando com a Campovel Veículos, eu vesti a camisa Pra você nesse final de ano, trocar o seu carrão com qualidade e tecnologia Nesse pátio recheado de ofertas, eu tenho certeza que você vai se apaixonar Olha, é muito fácil escolher um carro aqui, porque tem muitas oportunidades pra você Campovel, a Fosso Viequeiro 2635, pertinho da padaria real E agora você confere as ofertas da semana, vem comigo Falando de oferta, a gente vai com o Corsa Hatch Max 1.4 Flex Carro é completo, muita qualidade pra você, metálico, ano dele é 2012 E tem preço legal pra você na Campovel, só R$ 26,900 Agora chegou a hora de Montana Conquest, 1.8 Flex pra você que gosta de utilitário com muita qualidade Ano 2006, olha que vermelho bacana, e o preço também é legal nessa Montana pra você na Campovel R$ 18.900 Qualidade, elegância, esportividade, olha que Vectra bacana, GT completinho, vários opcionais Um carro diferenciado, hein? Ano 2009, prata metálico só pra você do CompreAuto Aqui na Campovel da Fosso Viequeiro, que preço legal R$ 31.900 Agora eu vou falar de um outro Vectra, esse Vectra é o Sedan Elite Automático Flex Completão Esportividade, economia, conforto e segurança Prata metálico, lindo esse carro que tá na sua tela, hein? R$ 2.006 é o ano desse Vectra, e o preço? Só R$ 27.900 Perde tempo não, e vai ligando, o telefone tá na sua tela, 3202-6062 E olha que EcoSport Freestyle, linda 1.6 Flex, branquinha, cor da moda Bacana esse carro, hein? 2012, um carro super conservado por R$ 40.900 Várias marcas e vários modelos, olha que qualidade na sua tela Agora é Honda, Honda Fit, carro completo, Flex, é um LXL, motor 1.4, hein? Lindo também, e com preço especial aqui na Campovel Só R$ 25.900 Qualidade Kia, pra você do CompreAuto na Campovel É um Kia Soul EX 1.6, completo Flex Carro esportivo, diferenciado, um design arrojado, bacana esse carro, hein? 2012 é o ano dele, pretão, lindo, esperando você Só por R$ 42.900, pode ser seu essa semana ainda Vamos falar de mais uma qualidade Kia Kia Motors Picanto EX 1.0 Carro completão, vários opcionais, muita tecnologia, qualidade e conforto 2008 é o ano desse Picanto cinza, metálico Só R$ 2900, qualidade japonesa na sua tela Olha que centra, sensacional 2.0 S, completão, Flex, automático Com muito conforto pra você dirigir em prata, metálico 2011 E o preço legal da Campovel, R$ 37.900 É, agora eu vou falar de uma qualidade japonesa Feito aqui na cidade de Sorocaba, hein? Esse Toyota Etios Hatch XS, sensacional Motor 1.3, o carro é bacana, 2013 É conforto, economia e custo-benefício pra você que gosta Esse pretinho que tá na sua tela Por R$ 32.900, pode ser seu essa semana É o seu programa Compre Auto Acelerando na Campovel E esta equipe nota 10 Esperando você pra trocar seu carro Nesse final de ano, hein? Natal antecipado é na Campovel Afonso Vergueiro, 2635 Bem pertinho da Padre Real Acelera e vem pra cá!